Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu fico feliz em saber que todos os meus seguidores estão aí para ver mais um vídeo de dois projetos que eu preparei com muito capricho para vocês. Bem, eu estou meio na vibe de plantas, né? Então eu fiz dois suportes para colocar plantas, a coisa mais fofa, minha gente, bem delicada, vocês vão ver que coisa linda e eu queria uma dica de vocês, porque nesses vazios eu vou colocar plantas com água, então eu queria que você me dissesse o nome de algumas plantas, né? Que elas são pequenas, fica na água e que não cresça muito, tá bom? Então estou aguardando a dica de vocês, vou ficar muito grata por isso, ok? E vamos logo para o passo a passo, que eu vou te mostrar como eu fiz e eu sei que você vai conseguir fazer também, ok? Vamos lá para o passo a passo. Bem, para esse primeiro projeto eu peguei esses potes e vou aproveitar essa tela aqui, mas vou fazer só com a moldura, né? A tela depois eu vou aproveitar para fazer alguma coisa. E comecei a retirar esses grampos aqui, mas olha, eles estavam muito presos, tá vendo? Deu muito trabalho, a chave de fenda não entrava. E aqui em casa tinha até um extrator de grampo, mas eu não lembrei nem dele. E aí eu peguei, só entrava com esse estilete aqui e fui tirando, mas consegui. Estava difícil, mas consegui. E depois eu peguei um alicate de bico e fui tirando todo o restante do grampo que ainda estava preso, né? Para deixar, para poder tirar essa tela daqui. E olha aí, tirei a tela, com certeza eu vou usar essa tela para alguma coisa, eu não vou desperdiçar não. Essa moldura, ela tem 40 centímetros e aí eu marquei aqui a metade dela, que dá 20 centímetros e vou serrar. E aí eu passei uma lixa, né? Para deixar a madeira aqui bem lisinha. Pronto, olha aí. Tá vendo? Opa! Quer ficar em pé não, mas ela vai ficar. Eu vou colocar uma chapazinha de união, tá vendo? E vou colocar dois parafusos, pegando num lado e no outro, ó. Assim, ó. Tá vendo? Só que ela tá muito curva, né? Eu vou ter que bater um pouquinho com o martelo, para ela poder ficar bem na junção. E vou pegar essa paredinha, tá vendo? E colocar... Olha, tá vendo? Ela tem que precisar dar uma batida boa aí, ó. Eu vou bater para poder ela abrir mais. E aí, com furadeira, eu vou abrir caminho aqui, para que o parafuso possa entrar, né? Porque essa madeira, às vezes, é bem endurecida. Pronto, agora sim, vamos colocar o parafuso aqui e prender. Pronto, depois de tudo preso aqui, tudo firme, vamos dar uma tonalidade, passar um bitume. Pronto, olha ela aí. Ficou linda, já mudou, né? E aí, eu peguei essa varinha, que eu compro no mercado, né? Bem baratinha ela. E vou colocar aqui, tá vendo? Medi o que os vasinhos vão ficar aqui, ó. Pronto, vamos reservar. Agora, vamos trabalhar com os vasinhos, né? Eu vou pegar um cordão. Esse cordão é número 8. Como eu quero três pernas no cordão, eu vou dobrar uma, certo? E a outra, eu vou colocar aqui no meio. E aí, eu peguei um pedaço de mais ou menos 30 centímetros, né? De cordão de sisal, do fino. E aí, eu vou fazer aquela amarração que eu já ensinei a vocês. Olha aí. E aí, depois você corta as pontinhas. Pronto. Pronto. Aí, você vai dividir ele bem certinho e passar uma colinha quente pra depois fazer o acabamento. E aí, eu vou fazer o acabamento. E aí, eu vou fazer o acabamento. Isso dá neat. Pronto, aí eu peguei uma cordinha de sisal e vou fazer o acabamento aqui com a cola quente Passando por cima do cordãozinho, tá vendo? Pra segurar mais ele Pronto, eu fiz a mesma coisa com os três potinhos, olha ele aí E aí eu vou tirar esses arrepiados Mas cuidado pra não pegar fogo aí no cordão, viu? Senão vai estragar tudo Pronto, agora eu vou enganchar na varetinha aqui, ó Não vou colocar cola porque o peso do vasinho, ele vai sustentar E também se eu quiser trocar pra lavar, trocar água, né? Fica mais fácil Pronto, olha aí que coisa linda Bem, peguei essa madeira aqui que tem 15 por 15 E essa varetinha, o cabo de vassoura, com 30 centímetros E também peguei esse pedaço de varetinha aqui que eu vou cortar ela em pedacinho pra colocar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vou colocar um parafuso aqui pra prender E vou colocar um pedacinho dessa madeira aqui e outro aqui, ó Pra sustentar o vazinho Deixa eu mostrar aqui, olha Tá vendo? Vai ficar um pedaço aqui, ó E o outro aqui Então aqui eu marquei, né? Onde eu queria furar Porque essa varetinha vai entrar aí Nesse lado E no outro Eu furei com a furadeira, com a broca bem grossa Pra que pudesse encaixar aqui Então já furei, olha aí, tá vendo? Furei de um lado e outro E aí ele vai encaixar aqui, ó Também passei uma serrinha aqui Olha aí E eu vou fixar ele aqui, tá vendo? E aí eu vou pendurar dois vasos, um de cada lado Pronto, olha aí Tá vendo? E aí eu marquei, abri o caminho aqui com uma broca mais fininha Pronto, eu apertei bem Pra que fique, ó Tá vendo? O parafuso bem encaixadinho E ele fique firme E também vou passar um betume Bem, falando em suporte, né? Pra suportar a plantinha Eu me lembrei que na Bíblia No livro de Colossenses Capítulo 3, versículo 13 Diz assim Suportem-se uns aos outros E perdoem-se mutualmente Deus não coloca pessoas na nossa vida Por um acaso Ele tem um propósito, né? Muitas vezes até pra gente ser suporte pra essas pessoas Que Deus possa te usar Pra que você seja suporte de bênção Na vida de outras pessoas Bem, eu resolvi pintar com tinta preta fosca PVA mesmo Essa parte aqui da base Eu coloquei fita crepe E vamos começar a pintar por aqui Pronto Agora eu vou passar uma cola quente Você pode passar também cola instantânea Essa madeirinha aqui Ela tem 8 centímetros Pronto 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 Bem firme Agora eu peguei esses dois potos Que foi de geléia, eu acho E eu inventei de colocar um stencil, né? Pra ver como é que vai ficar Eu acho que vai ficar bem legal E aí eu usei uma tinta branca Mesmo fosca PVA pra artesanato Peguei um paninho úmido Pra tirar só o excesso da tinta Que ficou, né? Depois eu peguei Uma cordinha de sisal Coloquei um pouco de cola E fui só envolvendo aqui Pra fazer um acabamento No final eu cortei E passei cola, né? Pra fazer o acabamento E assim eu fiz no outro Olha aí os dois Bem, eu peguei esses Esses que chamam perceveja Essas tachinhas, né? Cortei pra tirar a pontinha dela Que eu vou colar Uma fitinha de couro Então eu peguei Uma fitinha de couro De um centímetro E colei de um lado a outro Olha E aí Depois eu fiz o acabamento Com as tachinhas E assim mesmo eu fiz na outra Pronto, olha aí E aí eu peguei Uma cordinha de sisal E vou passar por dentro dela Da alcinha E vou dar um lacinho Para pendurar eles Pronto, olha aí E olha aí Que lindeza, minha gente Não ficou fofinho? Olha que coisa linda Para decorar aí De sua varanda Pode colocar dentro De casa também Olha que coisa mais linda E aí eu quero a sugestão De vocês Para colocar uma planta Natural aqui Vem, minha gente? Que não seja muito grande Que não cresça demais Bem, eu vou ficando por aqui Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Dessas duas ideias Que eu passei aqui O passo a passo Para vocês decorarem Na casa de vocês Que Deus abençoe E muito obrigada Por ter assistido Ter ficado aqui Até o final desse vídeo Encontro com vocês No próximo vídeo Tchau